Boa notícia é que pode aumentar a velocidade da banda larga de muita gente. Até agora, para alcançar grandes velocidades, as operadoras precisavam levar um cabo de fibra ótica até a sua casa. Mas um recente avanço tecnológico promete mudar o jogo. A maioria dos serviços de TV por assinatura em todo o mundo ainda utiliza os cabos coaxiais, esses brancos e grossos, para atrapegar seus serviços. Para quem assina o pacote TV mais internet, o sinal de banda larga também vem por ali, através do mesmo cabo coaxial. Em tempos de conexões mais velozes, os cabos coaxiais estavam perto do seu limite de velocidade máxima. Estavam. Quem não sonha com uma conexão mais robusta, né? Daquelas que entregam mais de 500 megabits por segundo. É, até agora a realização desse sonho exige que a sua operadora leve um cabo de fibra ótica até dentro da sua casa. Mas uma nova tecnologia promete mexer um pouco com essa história. E quem sabe, deixar o sonho de uma super conexão mais próxima. A tecnologia em questão é a chamada DOCSIS, sigla em inglês para a interface de especificação do tráfego de dados em serviços a cabo. A tecnologia foi desenvolvida por um órgão sem fins lucrativos dos Estados Unidos, a Cable Lab. O DOCSIS é uma tecnologia, não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que já existe desde 1998, na sua primeira versão, DOCS 1.0. E foi uma tecnologia que surgiu para permitir a navegação da internet, que o tráfego da internet compartilhasse o mesmo meio físico da TV a cabo. A tecnologia DOCSIS chegou em 1998. Foi a partir dela que as operadoras de TV por assinatura também puderam começar a entregar sinal de internet pelo cabo coaxial. Agora, essa tecnologia chegou à sua versão 3.1. Na prática, isso quer dizer que as operadoras de TV por assinatura vão poder oferecer conexões de altíssimas velocidades usando o mesmo cabo que já está aí na sua casa. Isso é essencial para você assistir filmes em 4K, por exemplo. O mesmo vale para videoconferências em alta definição e até para os games mais complexos e pesados. Especialistas definem o DOCSIS 3.1 como uma verdadeira revolução para as operadoras a cabo. Nos Estados Unidos, a Comcast, o maior grupo de mídia do mundo, com quase 50 milhões de clientes, será uma das primeiras do planeta a oferecer a nova tecnologia para competir com os serviços de fibra ótica. Em comparação com a fibra, em termos de banda, que a gente fala de download e de upload, eles são equiparáveis, principalmente com o advento do DOCSIS 3.1. Até o DOCSIS 3.0, a gente poderia chegar a bandas de até 600 megabits por segundo. Inclusive, hoje no Brasil já existem serviços de TV a cabo oferecendo 500 megabits. E já com o DOCSIS 3.1, o objetivo é atingir até o 10 giga. Realmente, hoje em dia, é até difícil imaginar o que são 10 gigabits por segundo de conexão, né? Atualmente, com 500 megabits por segundo, por exemplo, é possível baixar um filme em HD em cerca de 15 segundos. Com 1 gigabit por segundo, você faria o mesmo na metade do tempo. Agora, tente imaginar isso 10 vezes mais rápido. Há informações de que duas grandes operadoras de TV a cabo aqui no Brasil já estão prontas para trabalhar com o DOCSIS 3.1. Falta elas habilitarem a tecnologia e, claro, trocar o modem de seus usuários. Isso é tudo o que elas precisam fazer para oferecer mais velocidade aos clientes. Ou seja, não há o custo de passar novos cabos ou novas redes. Essa é, para nós, usuários, a grande sacada. Com a sobrevida do cabo coaxial, podemos ver aumentar a concorrência. O sonho continua o mesmo, né? Receber serviços melhores com preços menores. Nos Estados Unidos, os primeiros serviços com a nova tecnologia ainda estão meio caros, mesmo para os padrões de lá. Custam 300 dólares por mês. Acho que é melhor nem imaginar quanto isso poderia custar aqui para a gente, né? Mas, como já é de costume no mundo da tecnologia, o tempo joga a nosso favor. E deve fazer esses preços aí baixarem bem. Pelo menos, é o que a gente espera, né? Afe on-a***I na área. Afe on-a***I Afe on-a***I Obrigado.